O que o poder público tem feito para resolver o problema da habitação? Ele constrói um monte de vários conjuntos habitacionais longe e lá não tem estrutura nenhuma. E aqui a gente sabe que, aqui no próprio centro da cidade de São Paulo, alguns dias atrás, a gente teve o desarmamento de um prédio que estava sendo ocupado. Então, eu acho que pequenas ações, como por exemplo, ocupar esses vazios urbanos que existem dentro da cidade, porque nesses casos específicos, ele já tem, já conta com a infraestrutura necessária para atender aqueles moradores, a gente começa a dar um pouquinho mais de justiça para as pessoas que não estão sendo contempladas no viés da cidade, no formato da cidade. Eu acho que, eu penso que pensar os centros urbanos como uma possibilidade de moradia é também fazer justiça com as pessoas que moram à margem da cidade, que, de uma forma ou de outra, estão à margem da sociedade.